Nesse mundo existem anjos e demônios, as duas famílias se odeiam e vivem brigando entre si Cala você seu burro, cala a boca seu burro alado Ah, para de me imitar, na 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 na, para de me imitar Esse é o Naru, ele é um anjo Os anjos são seres amigáveis e gentis que sempre ajudam os outros O meu biscoitinho, ele caiu no chão Não se preocupe pequenina, não precisa chorar Quem é você? Eu sou apenas um anjo e estou aqui para te ajudar Toma aqui, pode ficar com seu biscoito Muito obrigada, senhor de saia Isso não é uma saia E esse é o Cadres, ele é um demônio Os demônios são seres malvados que adoram pegadinhas e tiram vantagens dos outros Minha minha única coisa mais gostosa, eu estou muito feliz com o meu biscoitinho Ai, eu estou com uma fome Ei, Nanica, passa esse biscoito para cá O que? Não, mas esse biscoito é meu Perguntei? Agora ele é meu, vai logo Não, mas não Se não vai ser por mal, vai ser por mais mal ainda O que? Ele está vindo na minha direção Tem cara totalmente maluco, alguém me ajuda? Ah, volta aqui com o meu biscoitinho O maior problema é que eu morri Agora eu preciso escolher entre me tornar um anjo ou um demônio Comenta aí qual família você acha que eu vou escolher Hoje o dia está muito sem graça, então eu vou construir um canhão para animar um pouco Prontinho, o meu canhão finalmente está pronto Agora vamos testar para ver se está funcionando Oh, Atos, sei não, isso aí não está parecendo ser muito seguro Relaxa, eu sei completamente o que eu estou fazendo, não vai dar problema Se eu fosse você eu teria cuidado Tá tranquilo, se liga, olha que legal Eu vou voar Quem poderia achar que isso ia dar errado? Eu te avisei, Atos, que cara mais burro Agora que eu morri, eu preciso escolher entre ser um anjo ou um demônio Mas eu não faço a mínima ideia de qual escolher Eu estou muito na dúvida Escolha se tornar um anjo, somos uma família Não escuta esse manezão angelical Ser igual a minha é muito mais legal Quanta falta de respeito com ser muito mais poderoso do que você Poderoso? Você está usando saia Isso não é uma saia, é um manto Eles sempre estão brigando, não importa o motivo Acredite, se torne um anjo, você será muito bem-vindo Venha para o lado da força Estou te falando, cara, se eu fosse você, ficava igual a mim A gente usa a roupa que quer e faz o que quer Se você virar um anjo, eles vão te obrigar a usar saia igual a daquele ali Eu já disse que não é uma saia Eu preciso ter certeza da minha escolha, antes de tudo Eu quero testar os dois lados antes de escolher Acho que nunca ocorreu de alguém ficar indeciso Mas não sou contra o seu teste Tá, tá, tanto faz Eu vou te mostrar que ser igual a eu é muito mais legal que ser um anjo Isso é o que vamos ver Vem aqui, seu Zé Mané Eu vou te mostrar como é ser legal ser igual a mim Me segue Esse demônio esqueceu que eu não tenho asas Poderia me ajudar, senhor anjo? É claro, pode deixar comigo Então como é que vai ser? Você vai me teleportar lá pra baixo? Vai me dar asas? Como que vai funcionar? Essa é a maneira mais fácil e rápida de te ajudar Ah, eu não tinha falado disso Não Eu sou tão novo pra morrer Você demorou demais Ué, eu ainda tô vivo? Ô burro, você já tá morto, lembra? Ah, verdade Eu tinha esquecido desse pequeno detalhe Me segue e não faz mais pergunta Ah, tá bom, tá bom Vou impressionar todos os meus amigos com esses diamantes Boneco Atos na loja do Atos.com Também tem bonecos Atos nas melhores lojas físicas do Brasil Beleza, tá vendo aquele bobão ali minerando? Tô sim, o que eu faço? Você vai dar um tapa nele e fazer ele cair na lava O quê? Mas assim ele vai perder todos os seus diamantes Vai logo e faz Ou eu vou te atormentar pelo resto da sua não vida Ah, tá bom Eu preciso fazer isso Não é tão ruim Atos Vamos lá Vai lá, não tem nada de errado Você só tá assombrando alguém Bah, quase que eu caio na lava Ainda bem que deu tudo certo É melhor eu voltar e guardar os diamantes Desculpa Eu não tenho opção Ah não, meus diamantes Ai, eu tô me sentindo muito mal com isso Perfeito, você conseguiu Parabéns pela sua primeira ação ruim Eu não tô me sentindo bem Tá tudo bem Nós malvados nem sentimos mais peso na consciência Você vai gostar Ele não parece nem um pouco feliz Mas é típico de demônios não entenderem os sentimentos dos outros Você sempre aparece pra acabar com a festa Agora é a minha vez Venha Atos, irei te mostrar o melhor caminho Eu não fui convencido de ser um demônio com isso Agora vamos ver como que é ser um anjo Perfeito Agora eu irei te ensinar uma das maiores regras dos anjos Sempre divida o que você tem Pega esses diamantes e dê para o primeiro humano que encontrar Olha só, são muitos diamantes Eu poderia comprar várias mansões Eu tenho que realmente dar isso tudo pra alguém? Claro Como um anjo, sempre pense no próximo antes de você Mas eu quero ficar com esses diamantes pra mim Ah, eu perdi todos os meus diamantes Só um milagre pra me salvar agora Olha Atos, é o momento perfeito pra fazer uma boa ação Vai lá Eu também não gostei Por que eu não posso ficar com os diamantes todos pra mim? Ei, tem uma coisa que eu gostaria de te dar Calma aí, quem é você? Bom, isso não importa, a verdade é que eu quero te dar uma coisa Eu não tô tendo um bondinho, então só fala logo Era brincadeira Tá indo embora, valeu O quê? Você é maluco? O que aquele maluco tá fazendo? Eu que não vou dividir esses diamantes com ninguém Parece que você tá destinado a ser igual a gente O egoísmo é a principal característica de nós Não sou egoísta, só não quero dar essa quantidade gigante de diamantes Que provavelmente eu não vou usar pra nada Porque eu tô morto Isso é literalmente ser egoísta Não é nada, você que tá enganado Vamos trocar de assunto Eu ainda não sei qual lado eu vou escolher As duas propostas foram muito ruins Muito ruins mesmo Tem mais algum teste que a gente possa fazer? Claro que tem A maldade não tem limite, mané Vamos fazer uma pegadinha com algum espertinho Agora eu gostei, eu amo pegadinhas Pega esses blocos e vamos construir uma casa de madeira Mas aí a gente vai encher por baixo de TNT E onde que a gente vai arrumar a TNT? Não se preocupa, eu consigo arrumar qualquer coisa que eu quiser Beleza, então vamos construir uma casa Eu vou construir uma casa simples, assim ninguém vai desconfiar de nada Essa pegadinha vai ser muito boa Agora vamos cavar aqui, pra que a gente possa encher de TNT Toma, vamos colocar TNT Só espalhar as TNTs por aqui agora e pronto Não deixa nenhum espaço vazio, a gente tem que preencher tudo Pronto, finalmente terminamos E agora, o que a gente faz? Agora é só botar esse bolo dentro da casa Ah, agora sim, finalizamos Agora é a cereja do bolo Agora eu tenho que esperar alguém vir aqui Vamos ver quem é que vai chegar Peraí, por que tem uma casa no meio do nada? Essa casa não tá muito suspeita, não Ahn, bom, não custa nada dar uma olhada, né? Aqui tem muitos diamantes Ela tá quase mordendo a isca Isso vai ser muito engraçado Eu tô empolgada pra ganhar tantos diamantes Só tem um baú? Talvez os diamantes estejam dentro desse baú Vem pra mamãe diamantes Peraí, que barulho que é esse? Ai, o que foi isso? Haha, isso foi muito engraçado Você escutou ela gritando? Essa foi a melhor trollagem de todas Eu já tomei a minha decisão, galera Eu vou me tornar um... Calma aí, não decide ainda Sai fora, ratos de asa Ele já decidiu Ele vai ser igual a mim Ele não terminou a frase dele Ainda dá tempo Foi mal, anjo Mas eu já tomei a minha decisão Eu quero ser um... Não ouse terminar essa frase Entendado, sendo um anjo Você pode fazer um bem enorme A todas as pessoas Você pode mudar esse mundo E eu tô ligando pra isso Eu quero me divertir Ele não liga pra isso Ele é um dos nossos Se isso não te convence Eu sei algo que pode E o que seria? No reino dos anjos Existe uma fonte de diamantes infinita Que você pode pegar Quantos diamantes quiser Pera, diamantes infinitos de graça? Eu aceito Quero me tornar um anjo Me torne um anjo imediatamente Perfeito Parece que eu ganhei, Cadres Ah tá, tanto faz Eu não queria ele mesmo Você vai se arrepender da sua decisão Tchau, tchau Maness Agora eu poderia te transformar em um anjo Com essa varinha Perfeito Eu tô pronto pra virar um anjo E pegar todos aqueles diamantes preciosos Não, não vai doer nadinha Olha só, agora eu tenho asos E esse vestido que é meio ridículo Eu já disse que não é um vestido Tá bom, tá bom Agora vamos pro reino dos anjos logo Primeiro você tem que aprender a voar Pra chegar lá E como que eu aprendo a voar assim do nada? Ah, é muito simples Você só vai passar por essa plataforma extrema E tentar não morrer no caminho Por quê? Você quer que eu aprenda a voar literalmente voando Com risco de morte? Sim, seus exercícios vão ativar E você vai voar pela sua vida Olha como é fácil Óbvio que vai ser fácil Você é um anjo Sempre teve asas Aí fica fácil Eu já tô começando a me arrepender Dessa minha decisão Vai logo Você já tá morto Não tem do que ter medo É verdade Eu tinha esquecido disso Vamos lá Não deve ser tão difícil Ah Eu tô pegando fogo Me ajuda Me ajuda aqui Relaxa Anjos não podem morrer Bobinho Ah, é verdade Meu coração tá regenerando Você vai conseguir sair daí sozinho Voa, voa Boatos Concentração E agora eu vou voar Eu tô conseguindo Eu tô quase lá Beleza Finalizamos esse obstáculo Eu consegui Eu aprendi a voar finalmente Parabéns, irmão Atos Agora podemos ir para o reino dos anjos Me siga E cuidado com os pássaros e aviões Me espera Eu tô ficando pra trás Eu tô ficando pra trás Chegamos Não se preocupe Todos aqui são bem agradáveis e gentis Nossa, esse lugar é bonitão Acho que eu fiz a escolha certa Eu vou resolver umas coisinhas E já volto pra te apresentar a galera Ah, eu queria ver a fonte de diamantes infinitos logo Bom, eu vou dar uma olhada Quem sabe eu acho a fonte de diamantes Olha, tem um anjo ali Talvez ele saiba onde fica a fonte dos diamantes Ô, ô, loirinho Pode me ajudar a encontrar uma coisa? É questão de vida ou morte Olá, irmão Eu nunca o vi por aqui O senhor é novo? Eu acabei de chegar com o Naru Deixando isso de lado Onde fica... Ah, que legal Eu estou tão empolgado de ter um novo irmão Se acalma e só me fala onde fica a fonte dos diamantes Olha, uma fonte de diamantes? Não temos isso por aqui Minérios como ouro e diamantes Não tem valor no reino dos anjos O quê? O Naru me enganou Ah não, isso não vai ficar assim Ele mentiu pra pessoa errada Onde o senhor está indo, irmão? Ah, eu só vou fazer uma bagunça aqui nesse lugar Você sabe onde ficam as TNTs daqui? A gente não tem um estoque Podemos criar o que quisermos só pensando Pera, eu ainda não aprendi a criar o que eu penso Mas talvez esse anjo possa me ajudar Você poderia criar um isqueiro e uma super TNT mega poderosa pra mim? Eu não sei se eu posso te ajudar Naru sempre diz que TNTs são perigosas Pera, você realmente não vai ajudar o seu irmão querido? Mas, mas, mas... Ah, eu acabei de chegar E o meu irmãozinho querido não quer me ajudar Tá, tá bom Eu te ajudo Isso foi mais fácil do que eu pensei Toma aqui Cuidado pra não machucar ninguém com essa coisa Muito obrigado Você me fez um grande favor Foi muito fácil enganar esse anjo bobinho Agora, vamos ver se isso aqui realmente funciona O quê? Calma aí Você não pode acender isso aqui A gente tá no reino dos anjos Aqui a gente pode fazer tudo Ah, vai explodir Corre Ah, você é maluco Não, não fui eu, não fui eu, não fui eu O que você fez, seu maluco? Isso vai sobrar pra gente E o que que tá acontecendo aqui? Que bagunça é essa? Essa não Estamos encrencados O que acontece aqui, Eld? Então, irmão Esse maluco Esse maluco Explodiu uma TNT Do nada Não acredito que no primeiro dia Aquele cara já causou problemas Não posso deixar isso empunhados E o que que vai acontecer comigo? Pelas regras do nosso reino Você está banido daqui O quê? E não volte nunca mais Ai, isso doeu bastante Onde é que eu tô agora? Oxi, quem que é tu? Ué, eu sou o Atos Quem é você? Não te interessa Agora passa todos os diamantes Que você tem Mas eu não tenho nenhum diamante Ah, então me passa outra coisa Anda Não seja tão duro Com o nosso novo familiar Tchê Esse mané aqui é um demônio? Mané é você! Não briguem Precisamos de um máximo De soldados possível Pra guerra que se aproxima Guerra? Os demônios vão lutar? Sim, a gente vai ir pra guerra Contra os anjos Aqueles arrogantes de vestidos Que são todos passando do limite Eu não quero participar de nenhuma guerra Eles são perigosos E se por acaso Eu não quiser participar Dessa tal guerra aí? Sua alma estaria condenada A sofrer eternamente cosquinhas Você sentiria cosquinhas Pela eternidade Essa não Cossegas são meus pontos fracos Eu não tenho escolha A guerra está marcada Pra daqui um dia Então se preparem A guerra já tá muito próxima Eu preciso pensar em uma forma De evitar essa guerra Já sei Eu vou marcar um encontro Entre Cadres e Naru Em horários diferentes Então eu vou me fantasiar De Naru e Cadres E convencer eles A fazerem as pazes Primeiro eu vou escrever Essa mensagem pro Cadres Querido Cadres Aí, prontinho Ei Cadres Chegou essa carta pra você Não abre ainda Espera um pouco pra ler Ah tá bom Mané, não esquece da guerra hein Perfeito Agora eu preciso de uma mensagem Pro Naru Querido Naru Seu manto é lindo Gostaria de te encontrar No reino dos humanos Perto do lago de tarde Perfeito Agora eu só preciso Entregar isso aqui pra ele Eu não posso ir muito longe Senão os anjos vão me atacar Mas o Eld pode me ajudar Ei, Eld Amigão Meu parceiro de muitos anos Ah, nem vem Você de novo não Eu tomei advertência Por sua causa Ah, qual é? Você não vai me ajudar É importante Nem pensar Eu pensei que os anjos Ajudavam todos os que precisavam Mas você é um demônio agora Eu não posso te ajudar Demônios? Ué, demônios não podem amar também? Ah, tá bom Eu te ajudo Fala logo Preciso que leve isso até o Naru E faça com que ele leia Mas esse é o único favor que eu te faço Considere isso como uma cortesia Por já ter sido um anjo Perfeito Agora eu só preciso arrumar tudo Querido Cadres Acho suas asas lindas demais E seus chifres bem descolados Gostaria de te encontrar No reino dos humanos Perto do lago de manhã Então quer dizer que eu tenho um admirador secreto Eu sou muito incrível mesmo Naru Essa carta é pra você O quê? Uma carta? Vamos ver o que tem nela Querido Naru Seu manto de anjo É a coisa mais linda já feita Combina muito com suas asas angelicais Gostaria de te encontrar No reino dos humanos Perto do lago de tarde Finalmente Alguém falou Manto e não saia Eu estou tão emocionado O Cadres já deve estar chegando Então eu preciso me apressar Ele ainda não chegou Eu tenho tempo Como eu já fui um anjo e um demônio Eu também tenho poderes de transformação Agora eu virei o Naru E eu vou enganar o Cadres Fingindo ser o Naru E elogiando ele Calma aí Pera, pera, pera Quem mandou aquela carta Foi você, Naru? Boneco Atos Na loja do Atos.com Também tem bonecos Atos Nas melhores lojas físicas do Brasil Espero que ele não desconfie da minha voz Fui eu mesmo Na verdade Eu sou um admirador secreto Eu sempre gostei de você Você é incrível Ah, para Eu nem sou tudo isso É claro que é E você é muito mais Quer saber de uma coisa? Você é até que legal Que tal a gente cancelar essa guerra? Exatamente isso que eu estava pensando Eu estou conseguindo Ele é bem burrinho Então beleza A guerra está a cancelar O que está acontecendo aqui? Ah, tem dois, Naru? Calma aí, gente Eu sou mal entendido Por que você está aqui, Naru? Era para você chegar de tarde Os anjos sempre chegam adiantados É uma regra nossa Calma aí Um anjo jamais elogiaria um demônio São os únicos seres que os anjos não elogiam Então esse cara é um impostor Não podemos deixar isso barato Você está certo Não é legal brincar com o sentimento das pessoas Calma, calma aí, gente É só um mal entendido Eu fiquei todo magoado Calma aí, galera Tem uma explicação para tudo Eu prometo Nada de explicações Você tentou me enganar E só eu tento me enganar por aqui E ainda se fantasiou de mim? Como pode? Meu corpo angelical e puro Sendo usado para fazer maldades Eu acho que está na hora Hora de quê? Hora de sair correndo daqui Ah, volta aqui, seu espertinho Deixa o like e se inscreve Fui!